Tem um termo no mercado financeiro que eu ouvia muitas vezes, mas não tinha ideia do que significava. O tal de zerar posição. Quando eu pensava na expressão, eu lembrava que a única coisa que eu zerei na vida foi a prova de geometria. Mentira, eu tirei 3,75, jamais esquecerei. Enfim, nesse vídeo vou te explicar que zerar posição é, na verdade, vender todos os seus investimentos. É quase tão doido quanto zerar uma prova, vai! Pra entender todos os conceitos do mercado, se inscreva no canal da Inteligência Financeira e fique sempre bem informado. Pra começar, eu vou reforçar que zerar posição acontece sempre que você vende todos os seus ativos. Se a gente estiver falando de ações, por exemplo, quando você zera sua posição, você emite uma ordem de venda de todos os papéis. Pensando em um jogo de pôquer, que eu gosto dessa analogia, é quando você vai na fé e dá all-in. Quando você entrega todas as suas fichas de uma vez. Mas não é só a fé que sustenta essa jogada, né? Tanto com as cartas, quanto com os investimentos, você precisa ter um plano em mente e uma boa estratégia pra se dar bem. E eu nem preciso dizer, mas vou. É uma opção pra quem está familiarizado com o mercado. Pra experientes que acompanham a bolsa todo santo dia e não tem aversão a risco. É na adrenalina mesmo e traz chance de sucesso ou desespero. Porque na bolsa é assim, quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Mas calma que eu vou te explicar. Esse tipo de manobra é comum entre pessoas que fazem day trade ou swing trade. São investidores que acompanham o mercado de perto e tentam achar padrões e criar previsões pra comprar ações na baixa e vender na alta, ganhando com as variações. No day trade, tudo acontece no mesmo dia. O investidor compra 20 ações de uma empresa de manhã e de tarde ele já vendeu todas as ações que comprou, zerando a posição. E a diferença pro swing trade é que pode levar semanas. E aí, cada um resolve zerar a sua posição por um motivo. Pra seguir um método ou estratégia diferente. Mas no geral, tem duas visões. Na primeira, você zera a posição pra em curtíssimo prazo ganhar lucros. Por exemplo, você estuda e vê que o minério de ferro deve ser valorizado porque a China vai investir muito nele. Você compra ações de uma mineradora que você considera que estão baratas. Assiste ela subindo e logo vende porque sabe que é uma alta passageira. Na segunda, o que acontece é que nem sempre você acerta a previsão. Sua bola de cristal é falha. E aí, você vende o quanto antes e evita os prejuízos. Vai que a China anuncia valorização, mas a mineradora que você investiu se envolve em um crime ambiental no mesmo dia. E só tem queda. Você zera a posição na velocidade da luz pra frear as perdas. Independente do seu plano, é preciso estar atento às oscilações dos valores de ações e às notícias de economia. Pra tentar alinhar suas expectativas com o que de fato vai acontecer. Não é feitiçaria, é bunda na cadeira. E a minha última dica é, leve em conta todos os custos e tributos que envolvem a operação antes de efetuar a venda dos ativos. Assim, você tem a exata dimensão do quanto vai ter que pagar e qual o valor líquido que vai apurar. Entendeu tudo? Agora eu e você sabemos que dá pra zerar mais coisas que a prova da escola, não é mesmo? Mas sigo defendendo que as duas me dão medo. Até o próximo Glossário F. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho